Hum, 2024 vai deixando gostinho de saudade. Saudade de grandes atores, cantores, gente do cinema e das novelas, da música, que vão fazer falta. Curte e comenta, bloco social. Começando. Deixe seu comentário. Toda vida importa. Começando por janeiro. Dia 3, a torcida do Flamengo se decidiu de um ídolo, o massagista Denir, 75 anos, vítima de câncer. João Carreiro, cantor sertanejo, partiu aos 41 anos, após uma cirurgia cardíaca que infelizmente não deu certo. Quinho do Salgueiro era puxador de samba, campeão do carnaval carioca, foi vítima de câncer, aos 66 anos. Denise Assunção era cantora e compositora do Isca de Polícia, 67 anos, vítima de câncer no intestino. Tem também Glenn Jones, atriz de Mary Poppins, um clássico do cinema, faleceu aos 100 anos de idade, dia 4 de janeiro. Ana Afonso participou da Fazenda, lá em Portugal, quando se apaixonou pelo ator Alexandre Frota. Faleceu aos 47 anos. Christian Oliver, tinha 51 anos, foi vítima de um acidente aéreo junto com as filhas. Ele fez o filme Speed Race, o nosso querido Zagallo, técnico e jogador da seleção brasileira, partiu aos 92 anos de idade. Tom Ferreira era um cantor sertanejo e de pisadinha de São Paulo, foi encontrado morto aos 37 anos, em 5 de janeiro. Julieta Martins era uma palhaça venezuelana que conquistou o Brasil, infelizmente foi assassinada aos 38 anos. Cindy Morgan, fez filmes como 007, Clube dos Pilantras, faleceu aos 69 anos, dia 6 de janeiro. Franz Beckenbauer, ídolo do futebol alemão e futebol mundial, foi vítima de câncer, aos 76 anos de idade. Adam Canto, ator e cantor mexicano, fez X-Men, Dias e um Futuro Distante, vítima de câncer, aos 42 anos. James Kotak, baterista, primeiro da banda Scorpions, faleceu aos 61 anos, vítima do alcoolismo. O cantor sertanejo e de serenatas, Edivan, fazia dupla com Gisele, foi encontrado morto aos 65 anos. Beto Gabriel, o gaúcho da Praça Nossa, faleceu aos 67 anos, vítima de infarte, dia 11 de janeiro. Tisa Farrell, irmã da atriz, mocinha do cinema mundial Mia Farrell, ela partiu aos 72 anos de idade, dia 10 de janeiro. Alec Muncer, 50 anos de idade, infelizmente vítima da Covid-19, fez Gente Grande 2 com Adam Sandler. Joyce Randolph, era uma grande atriz da era clássica do cinema nos anos 50 e 60, 99 anos. Diego Braga, ex-lutador de MMA, infelizmente assassinado em uma comunidade do Rio, 44 anos. Carlos Alberto Paes, pai da atriz Juliana Paes, 72 anos de idade, sofria do mal de Alzheimer. Teixeira de Manaus, 79 anos, era o precursor do movimento musical O Beirreirão. Rodriguinho, ex-cantor de forró, ídolo de uma geração, apesar de muito jovem, 17 anos de idade. Gary Graham, 73 anos, ele foi o embaixador vulcano de Star Trek Enterprise, grande ídolo do cinema mundial. Melania Sáfica, 76 anos, cantora americana que esteve no festival de Ustok, um dos maiores da história. Jess Jane, foi encontrada morta aos 43 anos, era produtora e atriz de filmes adultos e migrou para Hollywood com sucesso. Dani Lee, era uma cantora amapaense que fez sucesso com a música Eu Sou da Amazônia, tinha apenas 37 anos, vítima de uma cirurgia. Vânia Noniashin, a mãe de Gisele Beach, em vítima de câncer, 75 anos, 28 de janeiro. Jandira Martini, atriz de Sassaricando, O Clone, grandes novelas da Globo, 78 anos, câncer no pulmão. Em fevereiro, a gente se despediu de outros grandes nomes. Carl Wethers, 76 anos de idade, ele fez rock e foi um grande atleta lá nos anos 70 nos Estados Unidos. Edson Caldas, era ator e figurante da Record, 29 anos, assassinado no Rio. Dan Murray, era um ator clássico dos anos 50 no cinema norte-americano, 94 anos, causas naturais. Aston Barrett, ele era baixista da lendária banda de reggae do Bob Marley, nos anos 1970 e 80, 77 anos. Helena Rojo, esteve no SBT, em privilégio de amar Coração Selvagem, partiu aos 79 anos, vítima de câncer. Toby Keith, era um cantor country norte-americano, faleceu aos 62 anos, infelizmente vítima de câncer no estômago. Renata Flores, atriz de novelas mexicanas como A Usurpadora e Rebelde, 74 anos, 9 de janeiro. Kevin Coupton, ele que era pra estar na maratona em Paris, 2024, foi vítima de acidente de carro aos 24 anos no Quênia. Roberto Barradas, era um cantor romântico dos anos 70 e 80, 77 anos, 11 de fevereiro. Paulo Diógenes, criador da personagem Raimundinha, 62 anos de idade, vítima de pneumonia. Julia Martins, era uma das filhas do ator Lima Duarte, 48 anos de idade, muita gente ficou triste. Abílio Diniz, criador do grupo Pão de Açúcar e acionista do Carrefour, 87 anos de idade. Tony Gannius, ator, cantor, 64 anos, fez Porkins e Duro de Matar, 2. A atriz global Regina Viana, fez Gabriela, Dancing Days e novelas dos anos 70 e 80, partiu aos 81 anos, vítima de AVC. Já o cantor Cocó era muito conhecido na Bahia, com mais de 70 anos ele estava no palco, faleceu aos 76 anos de idade. Iram Von Futbeck, ela era atriz, modelo e herdeira da Fiat, 84 anos de idade. Marcinha Souza, era cantora de forró e infelizmente morreu afogada junto com o marido com apenas 27 anos de idade, dia 19 de fevereiro. Wilson Fittipaldi, era um dos maiores ídolos do automobilismo brasileiro, foi vítima de infarte aos 80 anos de idade. Pamela Salen, 80 anos, participou de filmes como 007, Miss Moneypenny e outros grandes nomes. O jogador alemão Andreas Bremen, foi campeão com a Alemanha em 1990 na Itália, 63 anos. Chris Gardner, participou de Smallville, Supernatural e Cian Size, entre outras séries, 48 anos. Kenneth Mitchell, foi ator, partiu vítima de ela aos 47 anos, fez Capitã Marvel. Die Cruz, era influenciadora com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, infelizmente 31 anos de idade. DJ Negaglicia, era uma precursora do reggae feminino no Maranhão, partiu aos 47 anos de idade, deixando saudade. Sibélia Sogra, participou de Pesadelo na Cozinha da Band e infelizmente partiu vítima de câncer aos 37 anos. Michael Coover, ator de Star Wars, O Império Contra-Ataca, partiu aos 85 anos. Maurício Vieira, era um cantor sertanejo e de forró que fazia sucesso no Maranhão, 29 anos, infelizmente vítima de infarto. Richard Lewis, ele tinha 76 anos, fez Dois Homens e Meio e vários clássicos dos anos 80 e 90. Bert Durs, era uma grande promessa do cinema dos Estados Unidos, 38 anos, gravou O Bom Companheiro, foi vítima de parada cardiorrespiratória. Ed Disco, participou de This Is Us, Mad Men, Sex in the City, 60 anos de idade, infecção pulmonar. Kat Janice, era uma cantora que não fazia sucesso, mas quando estava pertinho de falecer, pediu para todo mundo doar para o seu filho e ela ganhou. Em março, a gente perdeu grandes nomes, como Akira Toriyama, ele que era o criador do Dragon Ball e Dragon Ball Z, 68 anos de idade. Maria Tereza, era mãe da modelo e apresentadora Fernanda Lima, sofria com câncer no pâncreas, 80 anos de idade. Roseli Dinamite, encantou as cervejas brasileiras nos anos 70 e 80, era a chacrete do chacrinha, 71 anos. Paul Alexander, ficou conhecido como Homem Pulmão, ele viveu dentro de um pulmão de ferro por 70 anos, faleceu aos 78 anos em março de 2024. Deborah Borges, era uma cantora gospel famosa no Espírito Santo, partiu vítima de tuberculose aos 20 anos de idade. Eric Carmen, foi o cantor e compositor de All By Myself, música que ficou conhecida por Celine Dion, 74 anos. Joana Neves, era uma atleta paraolímpica brasileira e podia estar em Paris 2024, foi vítima de infarte aos 37 anos. O ator Emmett Walsh, 88 anos, participou de mais de 200 filmes como Facas e Segredos. Vossa Senhora, era influenciadora nas redes sociais, 96 anos, tinha mais de 5 milhões de seguidores. MC é louco, famoso principalmente em Pernambuco e na torcida do Esporte Recife, 34 anos, infelizmente vítima de problemas pulmonares. Ron Hopper, participou da primeira aparição de Planeta dos Macacos do cinema, tinha 91 anos. Rivando França, era chefe de cozinha e apresentador da SBT lá em Pernambuco, 45 anos. João Vicente, era gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, 58 anos de idade, vítima de câncer nos rins. Louis Gasset Jr., 88 anos, primeiro ator negro a ganhar o Oscar de ator coadjuvante. Tem também o sertanejo Icaipira Caim, 80 anos, faleceu em 29 de março. Já o cantor Magno, fez muita música romântica como Amor Amor, 80 anos de idade, vítima de AVC, dia 30 de março. Chance Pedromo, participou de Indiana Jones, a série Sabrina, foi vítima de um acidente de moto aos 27 anos. Já em abril, a gente se despediu de Ikenka, ele que era um cartunista brasileiro que escreveu para o jornal O Pasquim, 71 anos de idade. Nesse mesmo mês, a gente se despediu de Ziraldo, 91 anos, criador do Menino Maluquinho, ou Jay Simpsons, ex-atleta dos Estados Unidos, 76 anos, vítima de câncer de próstata, em 10 de abril. Já no dia 11, foi encontrada morta a cantora, apresentadora e atriz Park Borham, era do K-pop, 30 anos de idade. Afonso Mônaco foi apresentador do Globo Rural, da Globo e também repórter da Record, 78 anos de idade, vítima de câncer. Lucian Rufo era criador de conteúdo com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, 30 anos, vítima de acidente de carro. Nanda Ferraz era cantora sertaneja, fazia sucesso no interior de São Paulo, 34 anos, também vítima de acidente de carro. MC Indieguim MD, 20 anos de idade, com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, morreu infelizmente afogado. Mandiza foi um dos grandes nomes da música gospel no American Idol, que é um programa de muito sucesso na TV americana, encontrada morta aos 47 anos. Maria Luisa Castelli fez muito sucesso em novelas da Globo e também em filmes 90 anos. Já o cantor Anderson Leonardo ou Anderson do Molejo fez muito sucesso desde os anos 1990, com certeza você conhece alguma música. Foi vítima de câncer aos 51 anos de idade. José Santa Cruz foi ator, humorista, dublador, avós do Dino e de grandes personagens do cinema. Foi vítima de Alzheimer aos 95 anos de idade. Conhecida como a Rainha das Alturas, foi batizada pelo mestre Chacrinha Maria Feliciana Era Lagoana. Era uma das mulheres mais altas do mundo nos anos 80, 51 anos de idade, com 2 metros e 25. Em maio, outros grandes nomes de novelas, do filme e das músicas partiram. Susan Buckner, ela que fez Guise, um grande sucesso dos anos 70 e 80, 72 anos de idade. Já o capitão do Titanic, Bernd Hill, era um ator que fez também Senhor dos Anéis, 79 anos, dia 5 de maio. Betinho, cantor e compositor de trilhas sonoras de novelas da TV Globo nos anos 70, 76 anos de idade. Ian Gerber, 74 anos, fez Game of Thrones e muita gente lembra com saudade, foi vítima de câncer. Paulo César Pereio, 84 anos de idade, fez várias novelas como Salvador da Pátria, Rock Santeiro e grandes sucessos do cinema. Ana Paula Vieira, ficou o mais conhecido infelizmente com sua morte, 27 anos, foi vítima de acidente de carro em Rondônia. Washington Rodrigues, era um ídolo da torcida do Flamengo e também do Rádio Carioca, 87 anos, vítima de câncer no fígado. Silvio Luiz, eterno narrador e comensarista do futebol e da TV brasileira, 89 anos. Antero Greco, apresentador do Spot Center do ESPN Brasil, 68 anos, tumor cerebral. Tem também Carmen Sheila, dubladora, a voz de Cher Felicia e Chitara, 79 anos de idade, dia 16 de maio. Missinho, foi o primeiro vocalista da banda baiana Chiclete com Banana, foi vítima de diabetes aos 79 anos. Tony Venturi, era cineasta brasileiro que gravou a comédia divina 68 anos, Afogado, em 18 de maio. Guilherme Leão, era uma promessa da música sertaneja, tinha assinado seu primeiro contrato com uma gravadora, 32 anos, vítima de acidente de carro. Didia Cardoso, era a anciazinha do Boi Garantido e sua morte repercutiu em todo o Brasil, 32 anos. Joaquim Lopes Salgado, humorista e ator do SBT e da Praça é Nossa, 74 anos. Amaral, ídolo da seleção brasileira e também do Guarani, 69 anos, foi vítima de câncer. Em julho, grandes nomes se foram. Como esquecer, Eric Anderson, ele que participou de vários filmes de Sexta-feira 13, Sainfield e outras séries, 67 anos. O ex-jogador de vôlei, campeão olímpico Pampa, 59 anos, vítima de câncer. A ex-rapper americana Anne Charting, 26 anos, foi encontrada morta. Ela tinha mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. E o Vaninho, a eterna mina de Oxfanteiro, 87 anos, foi vítima de problemas cardíacos, no dia dos namorados. O cantor Nain foi um sucesso nos anos 80 e 90. Ele participou também de A Fazenda, foi encontrado morto aos 71 anos. Beijing Gregory, tinha 46 anos e participou de ALF, o ET teimoso dos anos 90. Aaron Custer, tinha 71 anos e fez Um Maluco no Pedaço, série que foi vista no SBT, ele foi vítima de câncer. Jacqueline Hollhans, tinha 91 anos de idade e fez Dancing Days, Que Rei Sou Eu e várias novelas da TV Globo. O primeiro bozo do SBT, Wanderlei Tribeck, tinha 73 anos de idade, quando foi vítima de infarte. Anouk Yermen, era uma atriz francesa que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, 92 anos de causas naturais. O cantor sertanejo Christian, 67 anos. Quantas são as músicas que a gente vai lembrar com saudade? Vítima de infarto. Donald Schurlen, tinha 88 anos e fez Jogos Horázes, ganhou um Oscar, grande ator do cinema mundial. Celeste Arantes, era mãe do nosso ídolo, Pelé, tinha 101 anos de idade, quando partiu em 21 de junho. Dia 22, Ronald Antonucci, tinha 82 anos, marcou os anos 80 com os vips ao lado do irmão Márcio. Bill Coves, fez Uma Noite no Museu e vários filmes super conhecidos. Tinha 90 anos, quando partiu de causas naturais. Mountain Moon, tinha 80 anos. Ele fez várias séries, como Dois Homens e Meio, partiu em 27 de junho. No dia 28, um ídolo do Palmeiras, Dudu, fez companhia. Ademir Daguiar, partiu aos 84 anos. No mês de julho, as novelas da TV Globo se despediram de Tetê Medina. Ela fez Água Viva e Gabriela partiu aos 84 anos. A morte de Aline Ferreira, influenciadora de Brasília, chocou o Brasil, morta após uma cirurgia que não deu certo aos 33 anos. Clary Cunha, era um grande ator e diretor da época do cinema do Boca do Lixo, 85 anos, vítima de câncer. Laércio de Freitas, foi pianista e também ator de Mulheres Apaixonadas. O pai de Thalma de Freitas, 95 anos. Adrian Olivares, era ex-cantor do grupo Menudo. Tinha 48 anos, foi vítima da doença de Croc. Belil de Campina, era um cantor e compositor do autêntico forró nordestino, da época de Gonzagão, 75 anos de idade. Shelly Duval, tinha 75 anos e fez O Iluminado, tá lembrado? E também o filme Popeye. Shannon Durant, era a atriz que deu vida a Brenda Walsh em Embarrados no Baile, sucesso dos anos 90, 45 anos. Tommy Schiavo, foi ator de Pantanal, fez o zoinho e deu um beijo na boca do Zaqueu, 36 anos. Irã Lima, era o seu canjinho, da escolinha do professor Raimundo, 88 anos, vítima de aneurisma. Rosa Magalhães, campeã do Carnaval Carioca, carnavalesca por várias escolas, 76 anos. Erica Osh, tinha 46 anos, fez todo mundo em pânico e Fantasmas em Cia, foi vítima de câncer. Aproveita, deixa seu comentário, deixa sua homenagem pro social. Um beijão, tchau tchau.